Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Por que você tá me imitando? Por que você tá me imitando? Para! Para! Galerinha, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma coisa muito legal, né? Ali, o Pud! Pud! Cat! Vamos falar no desenho? Kit Kat! Kit Kat! Galera, a gente vai fazer uma coisa muito fofa! Muito fofa, que dá vontade de Kuti Kuti, de Furtô, de Furtô! A gente, como a gente tá em clima de mudança! Como a gente tá em clima de mudança, de ir mudar de casa! Quem que tá animado pra mudar de casa? Eu, 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 eu! E como a gente vai mudar de casa, a gente tem que fazer as malas, nananana, pegar as nossas coisas? E eu falei, Totô, tem uma caixa ali em cima do seu guarda-roupa, que é roupinha de quando ela era bebê! Que é roupinha que eu guardo, pra que se tiver uma irmãzinha bebê, menina, aí se for uma menina... Mas se for menina, eu posso guardar aquilo de uma bronça? Pode, mas é muita roupa, mulher! Vou mostrar pra vocês, o guarda-la tá bagunçado, mas ó, aquela, aqueles dois sacos, eu acho que os dois sacos são... Vamos pegar? Eu vou pegar e vou mostrar a roupa pra vocês! Meu Deus, só tem gente louca nesse canal, cara! Tá animado pra mudar de casa ou pra ter uma irmã? Isso não! Isso não! Isso não! Isso! Mudar de casa ou ter uma irmã? Ai, meu Deus! Isso sim! Isso sim! Você não quer ter uma irmã? Não! Por que não? É que ela briga comigo quando ela for mais... Ela é um bebê, ela não vai brigar... Mas quando ela crescer... Eu não vou deixar ela brigar com você! Eu vou te proteger! Eu vou te proteger, juro! Juro de juradinho! Eu vou te proteger! Você que vai mandar na parada, cara! Você é a mais velha! Gente, olha o tamanho desse saco! Até rasgou! Que isso? Tá animada? Tem muita coisa aqui! Eu guardei esse monte de coisa na esperança... Já a gente volta, Karma! Gente! Olha o tanto de roupa! Nem eu sabia que eu tinha guardado tanta roupa! Não cabe, meu amor! Olha isso! Deixa eu mostrar esse sapatinho! Vamos começar mostrando pelo sapatinho! Esse é a mamãe que mandou fazer! Olha o tamanzinho! Olha o tamanzinho! Olha! Olha aqui! Eu guardei! Tá até sujo, Antonella! Brits Westry! Mãe, eu amei esses sapatinhos! Olha que bonitinho, gente! Eu guardei na esperança que seja menina! É, Karma, bichinha! Ó, eu guardei na esperança que seja menina! Aí, se não for menina, a gente vai doar todas essas roupinhas! Olha esse sapatinho! Eu vou fazer o quê, filha? Guarda pra de lembranças! Olha essa botinha! Ela usou muito transparente, filha! Não sei! Eu vou tentar achar fotinhas antigas dela e vou botando aqui... Ai, não cabe! E vou colocando no decorrer do vídeo, tá, gente? E olha aqui, eu quis guardar... Não cabe! Não cabe, claro, você cresceu! Eu quis guardar essa Havaiana! Foi a primeira Havaianinha dela! Olha isso aqui! Ela usou bastante ainda! Ai, que pandinha! Que pandinha, gente! Olha aí! Que pandinha! O primeiro televizinho de academia dela! Ai, eu amava tanto ele, cara! Olha isso aqui! Ai, antigamente era tão difícil de achar essas coisas, por isso que eu guardei tudo! O quê? Esse é o atual e esse... Olha a diferença de tamanho, cara! Deixa eu mostrar! Gente... Mamã, isso aqui é a mesma coisa! O furaquinho e o furaquinho! Isso! Isso daqui tá até gasto de tanto que ela usava! Ela chegava nos lugares e as pessoas só viam esse sapatinho de tão que chamava atenção! Oi! Ai, do papai do céu! Cadê? Ela... Eu sei que ela tem um desse vermelho! Mamãe, olha! Será que cabe? Não cabe, mas... Olha que fofurinha, gente! Olha o chinelinho da Capodarte! Mamãe, eu achei o outro Crocs! O chinelinho da Capodarte! Eu lembro que eu comprei igual pra mim e pra ela! Olha a botinha! Eu comprava muito o sapato! Olha o que ela usava! Mostra isso aqui, filha! Ela usava muito essas calças brilhosas de boca larga! Mostra assim, ó! Abertinha! Eu tenho uma foto com essa calça! Mostra! Olha que chique! E tem a dourada também! Mostra! Ai, Totô! Que nostalgia! O que mais? Olha esse macacão! Que chique! Ai, tem uma foto com esse macacão! Tudo a gente tem foto, cara! O que mais? Vamos ver uma coisa que marcou! Ó! E era muito frio, amor! E você era bebê! A mamãe mandava fazer várias calças assim, ó! Eu mandei fazer! Eu comprava tecido desde sempre! Eu compro tecido! E isso encaixa aqui pra ficar assim! Olha o coletinho que ela usava! Douradinho com branco! Totô, você amava essa blusa! Mostra! De ursinho! Você amava ela! A gente usou bastante! Vamos ver se eu acho fotinha! Também tem um ursinho! Nossa! Esse roupão! Deixa eu mostrar! Esse roupão! Você tem uma foto! Segurando uma xícara de café! Você não trouxe a roupa? Mostra, meu amor! Ficava com a barriguinha de fora esse! Ai! E olha aí esse, gente! Eu amo esse bichinho! É! Deixa eu ver se tem alguma coisa especial aqui! Galerinha, eu vou ser bichinho! Não cabe mais em você! Vai cair! Vai cair! Tá do lado ao contrário ainda! Outra calça! Acho que ela tem uma foto com essa calça também! Tá parecendo uma vaquinha! Uma calça de vaquinha! Tem fotinha sua também! Isso daqui você usou muito, cara! De oncinha! Tem uma foto também! Eu vou deixar aqui do lado! Vê se cabe em você! Coloca na frente, assim, ó! Não serve nem se forçar! Esse, filha! Você amava esse! Mostra! Vira! Você usou muito esse, amor! Olha isso de unicórnio! Eu quero usar um! E a gente guardou tudo isso! Tava guardadinho! Se ela tiver uma irmã... Ó, outro babador! Sabe o que eu fazia? Eu comprava babador combinando com o lacinho! Daí ela usava o babador e o lacinho igual, combinando! Mãe! Coloca em mim isso pra ver se calma! Coloca! Peraí! Gugu dadá! Gugu dadá! Ó, o bebejão, gente! Esse bebejão colocou! Vamos abrir ali? Eu acho que aquele saco tem mais coisas legais! Eu acho que esse saco tem mais coisas legais do que esse! Olha esse topzinho! Ó, vê se serve! Vê se serve! Acho que serve! Esse aqui a Totô passou o ano novo, eu acho, gente! Na praia! Olha esse bodezinho! Serve! Serve! Ah, que legal! Eu vou usar faz muito tempo! Pode usar, meu amor? Aqui tem roupinha mais bebezinha e mais linda ainda, gente! Galerinha, vocês não acreditam que eu achei bem! O que é? Ai, bonézinho, gente! Que gostoso! Vê se serve! Acho que não! Tem fotinha dela! Ai, gente! Eu quero outro bebê agora! Não! Eu quero esse pra mim! Olha esse! Esse negocinho aqui de friozinho! Tem uma foto! Vou colocar aqui! Muito fofo! Ai, esse aqui você usou quando era muito... Ai, tá com cheirinho de neném ainda! Ai, eu amava esse! Tá com cheirinho de totô! Aqui, gente, como eu falei, a bandana, ó... Ela tinha muitas! Mamãe, eu vou mandar uma fotinha! Muitas mesmo! Ai, eu vou deixando as fotinhas aqui, vocês vão vendo... Olha que lindo! E vão achando fofo, porque tem muita! Essa aqui, ela usou muito também! Aí... Um lavador de meluzinho! Eu falei, você tem muitos desses! Tinha, né? Esse aqui tem uma fotinha também! Essa blusinha era muito linda, porque ela amarra... Oita, lasqueira! Tá caindo até em mim! Ai... Oita! Para de jogar as coisas em mim! Para de jogar! Para! Olha essa roupinha que ela tem! Ai, do Corinthians! Galerinha, quase cabeu! Quase cabeu! E é muito doido que cada roupinha... Eu lembro de uma foto, porque olha isso do Brasil! Eu lembro que cada roupinha tirava... Olha essa calça da Gucci, muito linda! Cada roupinha! Olha essa aqui! Tem fotinha dessa aqui também! Portuguesinha! Não deixe o boneco! Lê, lê, lê! Olha, eu mandei fazer essa de portuguesinha, que o vovô é português! Esse daqui, amor, eu colocava em você... Acho que serve, ó! Eu colocava em você e enfiava toquinho assim, ó! Ai, coube! Ai, amor! Olha esse! Esse também era de arco-íris, muito fofo, amor! Eu quero colocar! Cabe? Mas não cabe! Ai, cara de triste! Uma brusa! Olha isso aqui que eu mandei fazer! Dá pra colocar nas suas bonecas! Você não tinha cabelo, daí eu mandei fazer um cabelo de boneca! É o outro lado, filho! É o outro lado! Eu coloquei quando ela era bebê! Num coube na cabeça! Por que que ela tem que crescer? Eu vou colocar a fotinha aqui que tem desse aqui... Eu amei tanto que eu comprei dois! Tinha o preto e tinha o rosa, ó! Eu gostei do rosa! Cheio de brilho! Esse aqui do Adidas tem um conjuntinho, eu vou colocar a foto! Eu amava colocar o conjuntinho da Adidas! Olha essa jaqueta! Ai, só que ela estragou! Hum, gente! Eu não achava jaqueta pra Totô de couro! E daí eu comprei essa masculina! Era de menino, sabia? Era de menino e você usava! Mas aí como tá guardado, acho que acabou estragando, ó! Hum, acho que couro é difícil de guardar! Agora me dá! Tô! Tô! Olha esse vestido rosinha, Totô! Ai, eu tô lembrando ali aqui das suas fotos, sabia? Eu vou deixar tudo aqui no videozinho, depois você vê com a galerinha! Porque é muito fofo, gente! Essa meia! Olha o tiquinho dessa meia, gente! E essa... Ó! Tem o bumbum de gatinha! Você usou muito essa meia! Caraca! Esse daqui também tem uma foto, gente, de língua! Mostra a língua! Mostra a língua! Ó! Eu amava! Você amava? Você nem lembra? Ó! Outra calcinha que ficava com o bumbum de fora! Ó! Eu amava comprar calcinha, assim, bonitinha, que ela ficava de calcinha! Bebê pode tudo, né? Outro de boca! Esse daqui tá até estragado! A mamãe que fez, uma vez que a gente foi pra praia, eu fiz rapidinho! Esse aqui é um top! Depois vocês verem a foto que eu vou colocar aqui! Era um vestidinho top! Tá tendo festa aí? Não! Tá tendo festa aí no nariz? O que mais que a gente pode mostrar pra vocês? Isso daqui, eu não lembro se eu tenho foto, mas eu comprei pra Totô, ela tirou foto com o vovô! Tenho mais cabelo que o vovô! Que na época ela tinha mais cabelo que o vovô! Ai, gente, são tantas lembranças! Essa calça aqui, eu comprei! E eu rasguei! Mostra, filha! Rasguei, ó! Então ela ficava com aquela perninha gorda aqui, ó! Rasguei pra ficar parecendo a gordurinha dela! Ai, tem uma fotinha com esse macacão, ó! Mostra! Mostra! Mostra, minha ajudante! Eu tô feia de ajudante, hein! Não tá ajudando, gente! Ó! Eu acho que a gente mostrou bastante coisa, né, Totô? Ela usava esse cintinho! Eu vivia em função de comprar as coisinhas pra ela! Olha aqui! Olha esse cintinho da Gucci! Que lindinho! E pra finalizar, gente... Ai, esse daqui acho que foi um dos primeiros que eu comprei! Olha que fofo, Totô! É minúsculo, tamanho P, não tá focando! Mas é muito pequenininho! E esse aqui eu lembro que eu guardei! Eu lembro eu guardando, gente! E por último, vou mostrar essa roupinha! Ela pegou! Tá na moda? Maria Chiquinha! Eu vou mostrar por último esse vestidinho pro vídeo não ficar muito longo! Isso aqui eu amava também! Tem fotinha dela, eu vou colocar aqui pra vocês verem! Que foi isso, né, Totô? Eu acho que tem mais coisas dela guardada! O que eu achei foi isso, que tava no guarda-roupa dela! Vibrações positivas pro ano que vem, quando a gente tiver outro baby! Que seja menininha, né, Totô? Olha o tanto! Essa sainha ela usou no Smash Cake, que fala do aniversário dela de um aninho! Chorou um monte, tá bom? Olha esse poncho, solta! Olha esse ponchozinho, gente! Cabia nela, Rosinha! Ah, então foi isso, gente! Espero que vocês tenham gostado de relembrar com a gente! Vocês gostaram? Se eles gostaram de ver essas coisas quando era bebê, o que eles têm que fazer? Se inscreve no nosso canal! Beijinho dos corações! E tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Esquecemos de mostrar a Rafinha, ó! A Totô conseguiu... A Totô conseguiu colocar nela, ó! Eu não quero isso, não! Colby, deixa eu... Ergue ela, Totô! Ergue ela, amor! Essa roupinha servia na Antonella, que agora serve na boneca! Então é isso! Se eu queria mostrar a roupinha, que fofinha! Até o próximo vídeo! Um beijo, 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 beijo! E o da Rafinha! E o da Rafinha? E o da�! Veijo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma